Nesta terça-feira, o Plenário da Câmara aprovou a medida provisória do governo passado que zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas de transporte aéreo de passageiros no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026. A MP também altera o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERS, e reabre o parcelamento de dívidas das Santas Casas de Misericórdia, entre outras medidas. O deputado Danilo Forch, do União do Ceará, apontou a inclusão no texto pelo relator de matérias que ele considerou estranhas ao conteúdo original da MP. O relato aqui apresentado e a unificação que foi feita das medidas provisórias do PERS com a reoneração dos combustíveis e da energia foram aglutinadas no relatório do relator. Primeiro, está errado. Isso sim é jabuti. Isso sim é jabuti. Porque não trata na matéria do texto da medida provisória do PERS. Segundo, porque isso é inflação na veia. Isso é a volta da caristia. Isso, quando você tira fora e alimenta, reonerando dos tributos federais, o preço da gasolina, que está explícito porque foi omitido no relatório do deputado José Guimarães, você está dando de saída já um aumento de 11% nos combustíveis. O relator da matéria e líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, contra-argumentou que todas as inovações trazidas pela MP, que agora segue para o Senado, dizem respeito à questão tributária. Dizer que tem jabuti, a renegociação das Santas Casas, a abertura desse novo prazo, jabuti na medida provisória, não vem no texto original. E é uma necessidade imperiosa de um setor que presta relevante serviço ao país. Portanto, todas as matérias, pode até alguém discordar e votar contra, mas todas as matérias são correlatas, elas estão dentro daquilo que é fundamental, que é questões tributárias que foram agregadas à medida provisória 1147. O deputado Felipe Carreiras, do PSB, pernambucano e líder do bloco partidário que a legenda integra, comemorou a aprovação da MP, destacando o papel dos setores do turismo e do entretenimento na retomada da economia brasileira. Vamos saber que o Congresso Nacional não virou as costas, porque esse setor é o que tem correspondido pela geração de emprego, é o que tem correspondido de forma... Todo mundo pode estudar, os indicadores estão aí, é a classe turística, o setor do entretenimento que é o responsável, o maior responsável pela geração de emprego nessa retomada pós-pandemia. Obrigado.